Hoje a gente vai assistir prova de matemática Olha, quanto é 1 mais 1, gente? É 2 Aí, quanto é 4 mais 4? Não, 8 Quanto é 2 mais 2? É 4 Ih, tá meio sofrido É 10 mais 10 20 E quanto é 60 mais 60? 61 Não, 60 mais 60 é 120 120 Não, 120 120, galera E quem gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal Adorei, eu sou professor de matemática E tchau Tchau